agora a gente vai ser descamar que é uma espécie de tirar as blusas tirar as camadas de roupas que nós estamos usando que foi o desafio que vocês assistiram espero foi muito legal que deve ter algum o caído da tela e aí a hora de tirar vai Duda não sai não sai, tem que ser assim, pega pela gola acho que assim sai, pega pela gola aí puxa assim vamos, um, dois, três e pronto descamando a Duda e se você já consegue tirar agora três e se você já consegue já essa aqui apertou aqui agora você consegue, vai acho que você não consegue tirar nenhuma na verdade, desse jeito maluco de tirar a blusa meu Deus mas essa blusa tira com a mão aqui, sem sacanagem, olha só a blusa com a minha molinha, olha essa blusa era fácil você também botou o contrário onde que entra? tá do lado do meu Deus essa aqui acho que já sai sai não não passa consegui ai, não brinco tem que ser assim mesmo ai, não brinco ai, tui não brinco ai acho que o papai vai ganhar de novo tirando a roupa a Duda nem tira a roupa ela consegue, gente olha olha isso aqui olha 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 azul? é só? eu me conheço como é que você fez isso? ai não sei ai espera aí, volta aqui blusa vai vai eu sudei tudo nossa agora o desafio é a Roberta arrumar e passar todas as camisas de novo o desafio é da sua mãe guardar tudo agora ai tudo amarrotado para guardar não sei quem mandou inventar esse desafio ai você que foi que inventou então você que vai arrumar também Duda que vai passar todas as roupas deixa eu pensar é melhor não né não melhor não então você dobre o barbinho no cabelo ah não eu to cansado do calor não mereço isso desista ai caraca quase que quebra quebra? quase que não Ai, você não quer sair, não. Primeiro que mais minha. Mas é que tá acabando, né? Que a Duda já tá roubando. Eu vou ganhando o desafio de ti, vai, gente. Não, Duda, tenta tirar sozinha, deixa seu pai. Não, você tem que tentar, você nem tenta. Olha como é que você tira a roupa do seu pai, né, Duda? Ah, agora já tá saindo. Ufa. Eu não sei, Duda. Você vai perder mais um, Duda, eu não acredito. E eu já tirei quase todos dela, galerinha. Olha aí, ó, já tirei todos dela. Olha quantos faltam só. Aqui, ó. Meu pai do céu. Aqui, vem cá. Mãozinha aqui, ó. Mãozinha aqui. A outra mãozinha aqui. Isso. Segura e dobra. Agora. Puxa, 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 puxa. Aí. Quando você for tirar, aqui, ó. Cruza sempre a mão, ó. Aí você faz assim, ó. Tá bom, eu te ajudo, vai. Calma, mano. De novo, você tá apertado. Pera aí, pera aí. Opa, calma aí, você agarrou um pouquinho. Agarrou a blusa. Calma aí, desculpa. Agarrou, desculpa. Pera aí, pera aí. Pronto, aí, vamos lá. Pronto. Pera aí, minhas bocas, tá ligado. É que eu vou ver que você não me dá, Rita. Vamos, vai. Vamos lá. Um, dois, três. Vem. 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 Meu Deus, mas que difícil. Aê. Essa aqui é fácil. Ai. Olha, eu só tenho. Vai logo, Duda, você vai perder. Para de contar. Eu contei mais um, Duda. Tem um short ainda, Duda. Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ele é leitinho Eu vou conseguir É ele que me ajudou Então ele tem muita roupa Vai Duda Dessa vez a Duda ganhou O papai ainda falta tirar as bermudas todas papai Tira as bermudas pai que falta Esse desafio é dolorido Dança lá para trás para poder conseguir te pegar Vai dança Agora ela está dançando viu papai É Na hora de pagar o Mico Ela ficou chorando Agora você vai ter que ir lá no corredor É eu nada Por que eu fui lá embaixo para você Falar assim eu E eu nem perdi Então você ainda tem bermuda Aceita o Mico Aceita Você vai falar assim Eu sou louco Pronto Eu sou dela Olha gente Não tem mais nenhuma Duda Tá Nossa vocês estão suados hein Oxe Desafio difícil hein Duda levanta Não dá para te ver Duda Então vai lá Então Então galerinha foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Tchau tchau Ah Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau tchau Valeu galerinha Galerinha Fiquem ligadosinhos aí no canal Que amanhã tem mais um vídeo novo Porque a gente está mais de verdade E essa semana é a semana? Do VEDA E do dia 2? Por que que a gente fez o desafio comigo? Bom Porque está chegando o dia dos pais Não Ai 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 Então já que está chegando a semana do dia dos pais O papai tem que pagar a Mico junto com a Duda Mesmo ganhando o desafio Mas valeu foi legal não foi? Então bati Vamos lá Tchau galerinha Tchau galerinha Galerinha, olha as roupas todas que a Duda e o papai tirou. E que a Duda vai ter que dobrar pra guardar. Ele também, porque ele também usa roupa. E você vai ter que passar.